E aí Motofilm, tá com a sua moto agora hein Só salvinho, família, aí ó Motovlogzão hoje é de Titã Titã 2021 Aí ó Pega Acompanha aí o Motovlog E é marcha na boneca, certo? Acompanha aí o Motovlog E é marcha na boneca, certo? Vamos direto, é melhor que não vai dar tempo não Bora Só marcha, rapaziada Titãzinha dele Aquele modelinho Top Direção, pacha, influencia muito Aí rapaziada Nossa, a caixa de direção dele tá com calo A maior diferença, ó, o bagulho não vira, mano Eita, pega Ó, perigoso, mano Eu não vou nem arriscar dar um grau, mano Por causa dessa caixa aqui, mano Olha aí o bagulho A maior diferença, mano Eita, pega Mano, é perigoso, ó Ó, ela não vira, tá vendo? Trocar a caixa de direção vai ficar zero Aquele modelo, minha família Vai deixando seu like aí, mano Tá pega, mano Olha aí, ó O bagulho tá osso, hein Vai deixando seu like aí, rapaziada Na Titã 22 ali Tô aqui em Rio Grande da Serra Jogar esse chiclete fora Porque às vezes eu fico machigando essa porcaria aqui Aí fica parecendo uma lesma Conversando com vocês e machigando a porcaria do chiclete Daquele modelo, hein, rapaziada A minha start ali tá sem placa ainda, mano E é só macho, hein, mano A luva dele Mano, não vou nem arriscar nada nessa volta Vou botar essa luva, porra Cê é louco A Titãzinha vive muito, hein, mano E aí já tem a mãe aqui, mano Eu não passo aí nem a pau Sai fora Tá andando bem também a Titãzinha, hein Vou falar pra você, hein Cê tá doido, família A starteira tomando coro, ó Tô chegando, hein Chama, bebê Aquele modelo, hein Rapaziada, mano Essa Titãzinha aqui é mó bonita, mano Ela tem uma gravatinha aqui, ó Eu acho da hora Essa cor aqui é a da Fanta 2022 Meio rosada, tá ligado Tá chamando na seta, papai Ximari, mano Essa luvinha da carga é melhor também O bichão tá tacando macho na minha moto, hein Isso é louco, mano Esse escapamento corta de giro bonito, hein Ó Esse aqui corta gostoso, hein, filho Aquele modelo Esse aqui corta da hora, mano Toma É louco, parça Corta bonito demais, mano Esse escapamento Vamos ver onde que é ruim Aqui nós vai Olha a starteira cantando, filho Torbalzão de meu lado Ai Vem mandando, vem mandando Esse escapamento aqui parece o torbal Mas o corte de giro dele É diferente, mano É diferente O bagulho corta bem mais bonito, mano Na moral, hein Na moral, filho Você tá doido Starteira não tem freio, não, hein Ó o Bob Dá aquele modelo, papai Toma automático Toma Chora, filho Vamos, Bob 160 160 Então, vivendo muito Essa caixa de direção tá russa Ela joga, mano Joga pra caramba, velho E aí, rapaziada O que vocês acham dessa Titã aqui, mano Tá vivendo Tá andando bem, mano Tá bem amaciadinha também Acho que tá com 35 mil, mano 38 Magulha assim Tá bem amaciada, família Tá da hora Fica a zona do Diego Mas tô firme Não, esse escape Realmente, mano Ele tem um barulho diferente mesmo Parecido é Mas é diferente É bem diferente, mano Ele soa mais grave, eu acho Eu acho Tenho certeza Tenho certeza não O meu protênis tá errado, mano Então o bagulho vai zoar o boost, parça O bagulho zoa, hein, mano A moto acaba com o tênis, hein Não é pouco, não A luvinha dele, ó Mano, esse motofilma é foda, mano Cadê essa? Arruma essa luvinha, meu filho Olha aí, mano Você é louco Dá um grau aqui O bagulho faz assim E é chão, pai Chão na hora, pai Não sai daqui Por causa do pezinho Ó Dois acelerador Toma Parou atrás do carro Chão, chama, meu filho Faz tartinha Tartinha vive, hein, mano Bagulho sem placa, filho Chão, mano E aí, da hora? Da hora, tá maciado, hein Tá? Pô, só saca a direção O bagulho Tá pega, mano Tá zero bala, pai É dois acelerador É dois acelerador É dois acelerador, é Chama, bebê Freio a disque Outra pegada, papai Não tem jeito, mano Agora fala aí O freio a disque Outra pegada, né Sai a carniça E eu deixo baixo ainda Por causa Pra não parar a roda Tá com o estúdio de race Berra, bebê Tá um calor da pega, hein, mano Cê tá doido Minha família É macho, bebê É macho, bebê Tartinha é boa, hein, mano É o tumutu, hein Não tem jeito Aí a ruinha do grau Pega Ó o motofil Manda, bebê Aqui é curto Mas dá pra mandar de primeirinha Mandar de primeirinha dá, mano Tirar umas fotos, ó Bonito, hein, mano Ah, não Dá pra mandar aqui também, ó Ô, louco Dá pra mandar, mano De segundinha Dá hora, pai Dá pra brincar, mano Dá pra tirar umas fotos-chave também, hein Dá, ó Topzera, pai Vai, minha mãe Você tira uma foto minha aqui, ó Vai lá, mano Dá pra tirar umas fotos-chave Dá pra tirar umas fotos-chave Dá pra tirar umas fotos-chave